O caralho Oh, minha baby tá comigo, então tá meca Sua glock na cintura é o que protege meu moleque Morena do peitão gigante, ela parece a Steph É o bola diferente, sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13, eu te falei mentira várias vezes Separa sua bondade, deixa a maldade pra eles Escolhe se quer ir de BMW ou de Mercedes Tu me derrubou, eu derrubou, eu derrubou Mas chegou rápido aqui, mano A via... Tipo, de que me consideram VIP Tipo, mano, eu fretei Tá, não, a gente começa a fazer isso Tá, não, a gente começa a fazer isso Tá atrás da Kombi Tô fumando um skunk, coisa pra cá Comendo essas putas todo dia Eu tô vivendo assim Eles tão se perguntando Da onde eu saí Mas...